Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Rosária Almeida, eu também sou autora do blog Cozinha com a Kika. Bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje estou aqui para vos ensinar a fazer um bolo de cenoura. Eu tenho uma receita de um bolo de cenoura que faço com cenoura cozida, mas hoje não vai ser o caso. Vai ser cenoura triturada no liquidificador e depois misturada com ovos e depois vou juntar à mistura dos secos. Vai levar também pistachos, é um bolo muito bom, fica muito úmido, muito fofo. E se vocês querem aprender, fiquem ligados no canal que eu explico-vos tudo a seguir no passo a passo. Então o que é que eu vou fazer que vos expliquei há bocado? Tenho aqui duas cenouras relativamente dejeitosas, portanto duas cenouras grandes, descascadas e cortadas, quatro ovos e juntei meia chávena de óleo, portanto vou misturar tudo que é para depois incorporar com os secos. O que é que vamos precisar mais? Isto eu já vos mostrei, vamos precisar de farinha, pistachos, eu vou colocar pistachos em meia chávena, é um terço de pistachos picados, o óleo já foi, é um terço de chávena de óleo, as cenouras e os quatro ovos, uma colher de chávena de canela, três chávenas de farinha de trigo, uma colher de chávena de fermento, meia chávena de coco ralado e vou usar açúcar, o açúcar é açúcar de, vou usar mascavado, são três quartos de chávena de açúcar mascavado, vou colocar agora, o açúcar mascavado, não vou usar. Vamos lhe untar. Nós começamos a provocar o açúcar e urn chávena. E agora eu fiz. No teía chávenas. O Fords teriát e preparado o açúcar. Vou juntar agora a mistura que estivemos a fazer, as cenouras, o óleo e os ovos, a farinha, são 3 horas de farinha, agora o fermento e vamos agora misturar bem. Vou misturar agora o coco ralado, meia chave. Vou envolver. E agora, por fim, vou adicionar meia chave de pistachos picados. Eu estou a usar pistachos, vocês podem usar nozes, amêndoas, o que mais gostarem. Eu hoje vou, então estou a usar esta forma, que comprei na metálogica e vou usá-la pela primeira vez. Vamos colocar agora a massa. Como vocês verem, o bolo é muito simples, nada de transcendente, mas fica um bolo muito, muito agradável. E são bolos secos, como nós gostamos cá em casa. Sempre muito agradáveis para tomar com o chá, com o café ou para comer quando apetece. Pronto, agora vamos levar o bolo ao forno e esperar que o forno faça a sua parte. Quando estiver pronto, mostrem-vos como é que ficou. E o bolo ficou pronto, o bolo que eu vos ensinei a fazer de cenoura. Muito fofo, com uma textura ótima, muito agradável. É um bolo que se faz no instante, não é nada elaborado. É um bolo seco, porque nós cá em casa somos fãs. O que se come a qualquer hora, quando apetece, ou mesmo sem apetecer, é viciante. Para tomar com o chá, com o café, comerem o quanto quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, coloquem like, é importante para mim. Digam-me nos comentários o que é que acharam. Se gostam deste tipo de vídeos ou se querem que eu traga outro tipo de vídeos diferente. Conto, de facto, com o vosso feedback e com a vossa ajuda. Espero que vocês façam. E se fizerem, contem-me se gostaram do bolo. Eu gosto muito e espero que vocês gostem também. Coloquem então like, subscrevam o canal se vocês são novos por aqui. Vídeos sempre novos à segunda, às quartas e sextas. Ativem o sininho e serão sempre avisados dos novos vídeos que vão aparecendo aqui no canal. Eu por hoje despeço-me. Encontramos-nos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem. Tchau, tchau.